Fala galera, Marcos Kleine do Traje Igor e da Banda PED e estou aqui para fazer uma série de vídeos explicando sobre os equipamentos Fractal, que aliás a revendedora oficial no Brasil é a Pig Guitars, ok? Então se vocês querem comprar equipamento Fractal, acessem a Pig Guitars aqui embaixo e vocês vão ter nota fiscal, garantia e sabem que o equipamento vem de procedência, certo? Esse primeiro vídeo eu vou explicar de uma forma bem rápida qual a diferença entre a FX8 e a AX8 da Fractal, isso é uma coisa que me perguntam muito porque eu tenho as duas, então muita gente fala qual a diferença, por que você usa duas e tal? Bom, a AX8 simula amplificadores e gabinetes e caixas de som de guitarra. Então assim, já é uma diferença astronômica, né? Porque a FX8 não simula amplificadores, né? Enquanto a AX8 tem mais de 250 amplificadores ali, mesa bug, fender e tudo mais e também gabinetes, né? Gabinetes acho que são mais de 150. A FX8 é só efeitos. Todos os efeitos que tem na FX8 tem na AX8. Então elas se equiparam nisso aí. As outras diferenças. A AX8 tem quatro saídas para pedal de expressão, né? E a FX8 tem dois. Uma coisa diferente da FX8 para a AX8, que é a FX8 tem a saída relay, duas saídas relay que controlam o seu amplificador. Então se você quer mudar uma cena de um amplificador para limpo ou sujo, a FX8 faz isso, é só se programar nela. Que eu vou mostrar mais pra frente também umas funcionalidades legais que tem a FX8. Então as diferenças, a diferença básica é que a AX8 é equipamento mais completo para emulação de amplis e cabs, né? É uma pedaleira que serve muito bem para você gravar, né? Eu, no disco do Pad, o som e a cura, eu usei só a AX8, né? Então ficou demais o som de guitarra, pelo menos eu gostei. E a FX8 é um equipamento para quem está acostumado com pedal, né? Você pode usar na FX8 oito pedais ao mesmo tempo e tem 35 pedais de extorsão, diversos pedais de delay. Eu que fui um fascinado por pedais a vida inteira, vi na FX8 a solução de vários problemas de peso e também de... podia diversificar o som muito mais. Ela é muito mais abrangente, né? Você tem vários tipos de delay, vários tipos de reverb, chorus. Então dá pra você fazer tudo. Tem um AMI, né? Então imagina você levar toda essa... hoje em dia aí, sei lá, você ficar levando 200 pedais, não rola. E fora o peso que isso tem, né? Quem toca na noite sabe que vai passando tempo. Eu, como já sou um senhor de idade, não consigo mais ficar carregando 27 quilos por aí. Então eu vi na FX8 uma solução muito legal para tocar do jeito antigo, que é com pedais. Então essas são as diferenças. Na imagem aqui vocês vão ver como é que é atrás da FX8, né? As conexões, vocês vão ver que tem duas saídas pro pedal de expressão e duas pra relay, uma saída estéreo, né? O normal. E também tem MIDI. E na AX8, vocês vêem no painel aí traseiro dela, vocês vêem que tem quatro saídas para pedal de expressão, né? Então já é uma grande diferença. Então é isso aí. Quem gosta de pedal, a FX8 é perfeita pra você. Quem quer emulação, gravação e mesmo usando ao vivo, a AX8 é sensacional, ok? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, só escrever aí, deixar um comentário que a gente vai responder. Valeu!